Música 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 Quem é que chegou Não, desculpa Quem é que chegou na primeira vez no curso hoje? Música 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 Bom, continuando o que a minha ficou dizendo, a idéia é a gente passar por algumas redes porque, em algum sentido, uma das grandes Música 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 autônomas de colaboração de diversos tipos, para atingir uma série de resultados, muitos deles, relevantes, muito relevantes, dentro desse nível de aplicação de direitos humanos. O primeiro tema que a gente vai passar no curso é a Wikipédia, que é uma rede que tem uma série de coisas legais que a gente vai ver, especialmente porque a indústria muito bem, propriedades que a tecnologia dispõe, que são utilizadas diretamente para a formação dessas redes e para o bom funcionamento dela. O bom funcionamento a gente deve entender, vai entender que também existem, principalmente sem conflitos, mesmo nas redes mais íntimas a gente sabe que existem conflitos, nas famílias, nas salas de aula, mas o funcionamento quer dizer que eles acabam por atingir os objetivos comuns que as pessoas se uniram em torno deles. Mais sim, tá? Por causa de um dia aqui, esse show. Vamos pegar uma foto nas redes sociais. A gente vai pegar uma foto nas redes sociais. E aí a gente vai experimentar. A gente vai estudar um dos grupos de expressão que o tipo de expressão que ele haia Obrigado. A gente chegou agora, uma das propostas do curso é utilizar uma plataforma chamada Universidade, que é uma plataforma humana da Urquipédia, que é para cursos e notas de aula e organização de estudo. Então, se vocês entrarem, o nosso curso de contas, que é o nosso curso, é esse espaço pt.flickversity.org, e aqui nos cursos de oferecimento você tem Educação, Diretos Humanos e Tecnologias. E aí você clicando, você vai entrar no nosso espaço. Uma das coisas que a gente já tentou mostrar na última vez é que existe todo um trabalho de planejamento e de organização bastante colaborativa e público. Inclusive, vocês entrando aqui, especialmente, tem de tarefa, vocês vão poder acompanhar toda a discussão, como a gente vai realizar o curso, contribuir, editar as páginas lá. E aqui nós temos as aulas de hoje, então, um dia daqui, que os dias vão passando, que essa página vai crescendo, vai incorporar as próximas aulas. Aulas de hoje são aulas, sempre o que a gente pede. Havia, eu acho que chegou a luz, né? Uma universidade, fale a menina, uma vez para as pessoas novas. É... Ah, para as pessoas novas. Bom, então, as pessoas que já estavam no curso da Intercípio do Meio da Bíblia. Toda aula vai ter algum tipo de leitura, algum recurso, algum texto para a gente acompanhar, que vocês quiserem, que vocês ajudem. Mas é um texto que vai ser a ideia de discutir esses textos na aula. Esse aqui é o texto da aula de hoje. Mas antes de ficar falando de texto, o texto é mais para acompanhar os tópicos do texto, né? E ir discutindo. Depois vocês ganhem de ler e tem mais detalhes sobre algumas coisas. E de fazer ele mais como uma guia, assim. É... 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 Bem, acho que eu perguntei na... Na anterior, mas como tem gente nova... É... Alguém de vocês, quem daqui, da turma aqui, já teve trabalho de editar o Wikipedia alguma vez? Já tentou fazer isso? Já cometeu esse grave erro na sua vida? De quem? O que... É... 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 Eu vou contar um pouco de história, talvez, para conhecer um pouco melhor o que surgiu esse projeto. O IPEG surgiu inspirado em uma outra rede de colaboração, o que é o IPEG, então, é uma rede de colaboração no trono de um site onde pessoas voluntárias se encontram para ir construindo uma enciclopédia a partir de uma série de acordos que elas fizeram entre si. Em geral, qualquer um pode editar qualquer artigo dessa enciclopédia, e é uma enciclopédia que usa os recursos da web, então é uma série interligada, tem interlink entre as páginas, tem uma série de outras propriedades que a gente vai ter hoje, mas o principal é que essa rede de colaboração em torno de um objetivo comum, usando um site, uma plataforma tecnológica como mecanismo, espaço de encontro e de produção desse objetivo. Ela surgiu inspirada em uma outra rede de colaboração, que é a rede do movimento de software livre. a gente vai ver depois em outros encontros um pouco mais sobre software livre, sobre software livre educacional, sobre o corpo da zero, do software livre para os direitos humanos, mas a gente poderia ter começado esse curso falando de software livre, mas tem duas boas razões para a gente não fazer isso. Primeiro, software livre é muito mais complexo do que o IPEG, a gente pega um projeto em algum sentido um pouco mais centralizado, um pouco mais unificado, homogêneo, ela é produzida fundamentalmente por voluntários, não tem muitas influências de mercado, não tem colaborações com empresas e a IPEG é muito mais claramente relacionada com o tema de educação, afinal, o recurso educacional, do que o software livre, que é uma coisa um pouco mais, apesar de ser um software livre, que é um pouco mais distante do dia a dia dessa educação. Então, mas o movimento de software livre é uma rede muito semelhante, que é uma rede de colaboração, começa, em geral, começando a partir voluntários, que acaba com a finalidade de produzir sistemas operacionais, programas e outros tipos, inclusive o software que roda a IPEG. Então, a IPEG é um site, tem um software, na verdade tem uma centena de softwares que se cooperam para formar um sistema operacional, onde roda o software da IPEG. O software da IPEG, que é um software wiki, chama-se media wiki. O que é um software wiki? Um software wiki é o... e aí começa a virar semelhança com esse software wiki. Então, existe uma coisa que chama contudo e diversão. Então, todo mundo aqui já teve o problema de ter que compartilhar um documento com alguém, depois mexer naquele documento e depois ter que mandar a pessoa atualizando a outra pessoa, mas no meio desse tempo a outra pessoa mexeu no documento que você tinha mandado pra ela, quando eu volto pra você, e fica uma parte de uma bagunça. Então, o pessoal de software o software, há muito tempo atrás, desenvolveu uma coisa lá com uma técnica perfeita, desenvolveu alguns sistemas automatizados pra controlar essa coisa e deixar ficar uma bagunça. E a IPEG, basicamente, é uma tentativa de fazer isso com texto na web, online. mas antes de entrar em coisas muito técnicas, vamos entender um pouco onde está, como surgiu esse movimento que pede em torno desse software. E aí E aí